Morreu hoje de madrugada o ex-jogador Fred Rincon, ídolo do Corinthians e também do futebol colombiano. Ele tinha 55 anos e estava internado na Colômbia por causa de um acidente de carro. Fred Eusébio Rincon. Com a faixa de capitão, ergueu a taça do primeiro título mundial do Corinthians em 2000. Defendeu Palmeiras, Santos e Cruzeiro. Foi o primeiro colombiano a jogar no Real Madrid e teve passagem também pelo Nápoles da Itália. Rincon foi um craque, foi um jogador muito acima da média e que deixou a sua marca em todos os clubes que ele defendeu. Dia triste, dia onde todos nós que gostamos do futebol e tínhamos a proximidade com ele, sentimos muito. A Colômbia está em choque. A semana começou com a notícia do acidente do ídolo. Rincon estava nesta caminhonete que avançou o sinal vermelho e foi atingida por um ônibus. O lado do passageiro ficou completamente destruído. Segundo a família, era o lado em que Rincon estava sentado. Um dos filhos do ex-jogador, Sebastian Rincon, pediu para que a pessoa que estava dirigindo o carro se apresente à justiça e alegou que são falsas as acusações de que o pai dele era quem estava ao volante. Fred Rincon é um dos maiores ídolos da história do futebol colombiano. Defendeu a seleção em três Copas e foi aqui, no Monumental de Nunes, num jogo contra a Argentina, que ele teve uma das melhores atuações da sua carreira. A Colômbia derrotou a Argentina por 5 a 0, com dois gols de Fred Rincon pelas eliminatórias da Copa de 94. Foi também o autor de um gol memorável contra a Alemanha na Copa de 90. O companheiro de seleção Valderrama escreveu Um dia passamos a ser família e aprendemos a nos amar e a nos respeitar. O que fizemos é inesquecível. Te amo. E Asprilha se despediu com um vídeo dos dois dançando e sorrindo.